Música Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 8. Sendo verdadeiros é o tema da nossa lição. O texto áureo está no livro dos Salmos, o número 32 e o versículo 2, e está escrito assim, Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Verdade prática, Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. A leitura é bíblica em classe, ainda estamos no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 6, versículos de 1 a 4. E essa lição tem alguns objetivos. Primeiro, contrastar o ato de dar esmola com a hipocrisia. Segundo, colaborar no auxílio ao próximo sem alarde. E terceiro, concluir que Deus contempla o bem que realizamos. Professor Joás, comigo mais uma vez, estamos na oitava lição, concluímos na lição passada o capítulo 5 de Mateus, nos últimos versículos, uma lição maravilhosa. E estamos começando agora, aliás, continuando o ensinamento de Jesus sobre o comportamento humano. E hoje nós vamos falar, sendo verdadeiros, ao passo que muitas pessoas fazem alguma coisa para um galardão terreno diante dos homens, Jesus novamente reforça a motivação do nosso coração, o que nos motiva a fazer alguma coisa. E tudo isso precisa ser para a glória de Deus. Isso. E aqui, começando o capítulo 6, Jesus vai aprofundar o seu ensino sobre comunhão. E nessa aula são os quatro primeiros versículos do capítulo 6. Ele vai lançar as bases do que ele vai ensinar daqui para frente. O que coisas, virtudes que são necessárias para que as nossas orações sejam aceitas, respondidas, os nossos jejuns sejam agradáveis. E os nossos tesouros sejam ajuntados no lugar certo. Então ele vai falar de todos esses assuntos e as bases para que o cristão tenha sucesso nessas áreas aí são lançadas aqui, que é a sinceridade e a modéstia. O cristão, ele deve ser sincero e deve ser modesto nas suas doações de caridade, nas suas orações, nos seus jejuns. E, assim, todas essas áreas aí vão ser ensinadas por Jesus como o cristão deve agir nessas áreas. E ele sempre vai trazer esse ensinamento dessas virtudes que são necessárias no agir cristão. A modéstia, a sinceridade está aqui logo no verso primeiro. No 2 e 3 ele vai falar da modéstia e no 4 ele vai dizer porquê. Qual a necessidade disso? Muito bom. Professor, a nossa leitura bíblica em classe é apenas 4 versículos. Eu faço questão de ler esses 4 versículos e eu vou falar, primeiro eu vou ler a introdução, eu vou ler os 4 versículos e nós vamos começar a nossa aula hoje refletindo sobre esse ensinamento básico de Jesus para nós, igreja, e o porquê dessa lição. Mas antes disso, professor, deixa eu só dar uma recapitulada. A gente sempre faz isso, nas sete lições que já estudamos, é bom a gente dar uma localizada, uma situada aí e é muito bom, de repente você está chegando agora e é muito bom você inteirar aí. Nós estamos no segundo trimestre de 2022, estamos falando dos valores do reino de Deus e já estudamos até agora sete lições. O Sermão do Monte e o Caráter do Reino, que foi a lição de número 1. A lição de número 2, Sal da Terra e Luz do Mundo. A lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. A lição 4, resguardando-se de sentimentos ruins. 5, o casamento é para sempre. 6, expressando palavras honestas. A lição de semana passada, não retribua pelos padrões humanos. E a lição de hoje, sendo verdadeiros. A nossa introdução está escrita assim. O ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo comprometidos com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Nessa lição, veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. E aí vem uma pergunta. Será que tem gente que faz isso, professor? Dá um certo status, agir com caridade. Dá um certo status social. Sem contar que quem faz essas obras de caridade tem um prazer que é natural. Fazer caridade, doar, é um ato prazeroso. A pessoa se sente bem fazendo. Então, as motivações para essas doações, para essas obras de caridade, são muitas. E assim, o que Jesus está condenando aqui não é o ato. Jesus está condenando a intenção do coração ao fazer o ato. E há pessoas que agem assim, fazem para obter esse status social, para satisfazer o seu ego, para ser elogiado, louvado pelos homens, para ser visto, é a palavra que Jesus usa aí, para serem vistos pelos homens. Então, se é esse o objetivo, se é essa a motivação, é melhor não fazer. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Ou que tenha consciência que o galardão já recebeu aqui, que são os aplausos diante dos homens. Deixa eu ler esses quatro versículos, professor, que vai reforçar o que você está falando aí, que é muito bom. Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. É o tema aí, a leitura bíblica em classe. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Então, o ensinamento já começa assim, ó, cuidado com isso aí. Aí, a recomendação de Jesus. Quando, pois, deres esmolas, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha que interessante. O que eu faço ocultamente para edificar a igreja, e principalmente para glorificar o nome do Senhor Jesus, vai ser trazido à tona publicamente, não pelos homens, mas pelo próprio Pai. Interessante, né? Muito interessante. Ele está dizendo que é bom fazer essas coisas sem fazer alarde. Às vezes é necessário fazer em público. Ele não está dizendo que é proibido fazer isso em público. Jesus fazia isso em público. Ele não está proibindo a gente de fazer. Mas ele está dizendo que esse não é o ideal. Porque aí os homens vão ver e vão aplaudir. Aí se a gente começar a fazer por essa motivação, o nosso galardão já veio. O gostoso mesmo desse ensinamento do Senhor Jesus são aquelas coisas que são motivadas pelo Espírito, que são feitas de forma quase que no anonimato, mas o Pai Celestial que vê e sabe de tudo, Ele está contemplando e está registrando esses momentos aí na eternidade. Isso é muito legal, muito gostoso de se ver, de se fazer. E detalhe, professor, a gente já falou isso aqui algumas vezes, muitos irmãos nossos que trabalham no anonimato e que o nome do Senhor está sendo glorificado, o Evangelho está sendo propagado. E que a eternidade vai revelar muita coisa. Tem gente que faz não porque quer aparecer, não porque tem prazer em fazer, não só por isso. Tem gente que faz porque obedece ao chamado de Deus para fazer. E aí, essas pessoas fazendo secretamente ou fazendo publicamente, estão fazendo para Deus, para a glória dEle, em obediência à palavra dEle. E aí é isso que importa. Verdade. A gente deve fazer tudo para a glória de Deus. Então, essa é a motivação primária para qualquer coisa que um cristão faça. Muito bom. Professor, a palavra-chave dessa lição, principalmente desse tópico 1 aí, é verdade, nós precisamos ser verdadeiros. Capítulo 1º, o ato das esmolas e o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Esse capítulo 1º está dividido em três subtópicos. Primeiro, definição de hipocrisia. Segundo, a justiça pessoal. E terceiro, as três práticas da ética cristã. Primeiro, no grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. O uso dessa palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Isso é muito importante, é um ator, vamos falar assim. O uso dessa palavra, em que Jesus usou para hipocrisia, pessoas de duas caras, perde você é uma coisa, perde mim é outra, perde o público é outra e assim segue. E Jesus está condenando essa prática. É um trocadilho muito interessante que Jesus usa aí. A palavra lá, ela é composta de dois vocábulos aí, o hipo, que é sobre, de baixo, e crinô, que é julgamento, que é julgar, que é discernir, que é escolher. Então, hipócrita é uma palavra que o grego usa para se dirigir ao autor. O autor, nas suas comédias, era o hipócrita. Porque era alguém que julgava, que escolhia, que fazia essas distinções, debaixo de uma máscara. Então, hipócrita é isso, sobre o julgamento. Julgamento sobre, julgamento abaixo, julgamento debaixo da máscara. Alguém que está fazendo essas escolhas, esses julgamentos, debaixo de uma máscara. Então, alguém que tem duas caras mesmo, como o senhor está dizendo, e a verdadeira não é revelada. A sua verdadeira face está oculta. Ele está debaixo de uma máscara, e essa máscara encobre de quem é espectador, quem ele realmente é. Então, isso é um trocadilho que Jesus está fazendo para quem age impiamente. Tem um trocadilho ali, no grego, esse crinô e o crisis. São duas palavras aí que têm significados distintos, mas há um trocadilho quando Jesus usa a palavra hipócrita. É tanto uma palavra direcionada ao ator, quanto alguém que age impiamente. Então, Jesus faz esse trocadilho para dizer, você que anda com Deus, você não deve agir assim, porque você não anda na impiedade, você anda na verdade. Então, aí, a lógica que Jesus está trazendo é aquela mesma que traz todo bom catecismo. que vai dizer, todo bom catecismo vai responder para que o homem existe, para que o homem foi criado, para a glória de Deus. Então, qual que é a função primária de todo homem? Glorificar a Deus. Então, o cristão, que é alguém que se declara estar em Cristo, alguém que diz que anda com Cristo, que anda com Deus, ele deve se afastar da impiedade o máximo que puder e se apegar à verdade o máximo que puder, para, assim, glorificar a Deus. Bom, professor, quando a gente falou aqui na introdução desse primeiro topo, a gente está falando de obras, de ajudar alguém, e isso é um papel fundamental para a igreja. Isso não salva ninguém. A gente já deixou isso bem definido em muitas lições passadas, em muitos estudos, painel teológico, que é cheio de temas, assim, e até é bom para a gente falar, para os amigos e irmãos que estão sempre com a gente aí, tem o quadro, o painel teológico, que trata muito assunto bom. O homem é salvo pela fé, pela graça, pela fé em Cristo. Ponto. Isso é dom de Deus, não vem de nós. Só que, uma vez salvo, a obra faz parte do currículo cristão. Eu não faço obra para mim ser salvo. Eu faço obra porque eu sou salvo. E isso é fato, isso precisa. E a gente fez isso muito estampado na epístola do apóstolo Tiago, a praticidade e, principalmente, o feitio das obras. O que Jesus está falando aqui é que eu não posso usar uma máscara para me maquiar o que está por dentro do meu coração para me fazer uma obra, para me ajudar alguém, dar uma esmola, fazer qualquer coisa. Porque os homens, talvez, vão aplaudir o que eu estou fazendo. Mas Deus conhece a motivação do meu coração. Porque Jesus está falando exatamente isso. Sim. Tiago é perfeito. Muito bom. No 1.17, Tiago 1.17, ele diz que todo bom presente, toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo presente perfeito vem do Pai das luzes. Nele não há nem sombra de variação. Então, quem faz algo estando em Cristo e faz essas obras de caridade, essas esmolas, como está traduzido aqui, faz sob essa perspectiva. São presentes que vieram dele e eu só estou repassando. Então, faz com esse prisma. Isso aqui não é meu, não sou eu que estou fazendo por mim mesmo. Isso aqui eu estou dando de algo que eu já recebi dele, do Pai das luzes. Aí eu faço isso às claras. Não tem nenhuma máscara encobrindo as minhas motivações. Então, eu faço na luz, porque vieram do Pai das luzes essas coisas. E aí, Tiago é perfeito mesmo na sua praticidade, ilustra perfeitamente o que Jesus falou aqui. E nisso aí, professor, é o que o próprio Jesus falou, para que nisto glorifiquem o vosso Pai. Esse é o propósito. Então, as pessoas precisam ver essas obras mesmo. Tem muita gente que, na verdade, os homens precisam ver as boas obras, a boa ação de Cristo na vida da igreja. Mas com a motivação clara, com o objetivo claro, sem fingimento e sem nenhuma máscara, sem ser hipócrita. Isso é muito bom. Ponto 2, justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Foi nesse particular que Jesus disse, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está no céu. É diferente a... Jesus falou que se a justiça dos discípulos, a nossa justiça, não excederça dos fariseus, não é resolver nada. E esse é o contexto aí do ensino de Jesus. Ele acabou de falar sobre a justiça. Ele fala no começo desse sermão sobre humildade. O primeiro enfoque de Jesus no sermão é a humildade. E depois ele fala muito de justiça. E até essa palavra traduzida como esmola aqui, a palavra grega é um hebraísmo da palavra de sedaká. Os gregos pegaram emprestado a palavra. E como Mateus está escrevendo para judeus, eu acredito que era essa mesmo a intenção dele. Falar de sedaká. Sedaká é um tipo de justiça. E a gente chamaria de a justiça social. Justiça social. Não é justo que haja tanto alimento e alguém com fome. Não é justo que eu tenha tanto e alguém não tenha nada. Com todas as considerações que a Bíblia faz a esse respeito. E aí, quem dá essas esmolas ao necessitado mesmo, está promovendo essa justiça. Está fazendo de sedaká. Está promovendo justiça social. Alguém, pelas circunstâncias da vida, não tem mais condições de trabalhar, de se manter. Não tem força para trabalhar. Está impossibilitado de buscar o seu pão. Alguém que anda com Deus, que tem muito pão, deve compartilhar o seu pão com esse alguém. Não estão falando de pessoas saudáveis, pessoas jovens, que não querem trabalhar de jeito nenhum. Tem força para trabalhar e não trabalham. Não estão falando de levar o sopão para essa gente. Porque, às vezes, é o que a gente faz. E aí, às vezes, quem faz assim, faz com esse propósito que Jesus está condenando aqui. O ensino de Jesus é... A gente deve promover justiça social. Levar o pão a quem não pode buscá-lo. E aí é muito interessante o papel da igreja nesse aspecto da promoção da justiça social. A igreja tem trabalhado bastante nesse âmbito. E, assim, é impressionante como muitos, até inseridos no contexto da igreja, acabam não entendendo isso e acabam desprezando esse papel da igreja. Nossas forças governamentais também acabam atrapalhando um pouco a igreja nesse serviço. poderiam ajudar e acabam atrapalhando, proibindo a igreja de fazer certas coisas, de entrar em certos lugares. E aí acaba dificultando essa promoção dessa justiça social. Algo que a igreja faz melhor do que o Estado. Sem dúvida. A gente diz sem medo de errar. Sem dúvida. Até mesmo porque, em alguns parâmetros, a igreja está preparada, vocacionada e tem recursos divinos para isso. Então, há uma diferença muito grande. E tem uma ordem de Deus para fazer. Exatamente. E precisa agir na imparcialidade. Precisa agir na imparcialidade. Diferente de muitos órgãos, vamos falar assim, governamentais, né? Que a gente nem precisa entrar nesse comentário. Mas, essa justiça é dessa forma aí. Professor, rapidinho aqui, as três práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como amar o serviço ao próximo, que é também um culto a Deus. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar oferta, oração e jejum. Dá um tempinho aí, professor, que nós vamos falar disso já já. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa e de um assunto que não pode faltar no nosso currículo cristão. Voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o segundo bloco do ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Professor, nós encerramos aí o bloco anterior. Eu falei para você dar uma pausa aí, eu só li das três práticas da ética cristã e nós falamos aqui que no nosso culto, no nosso meio cristão, no nosso dia a dia, não pode faltar oferta, oração e jejum. Isso é importantíssimo, professor. E são três áreas da nossa vida, corpo, espírito e a comunhão com Deus. E aí, assim, essas três áreas que dizem respeito a nós, quando Jesus ensina sobre essas três áreas, ele vai falar de três níveis de comunhão. Eu devo estar bem com o meu próximo. Aí eu vou até ele oferecendo o que ele não tem, o que me sobra. E aí essa doação é esse âmbito de comunhão, eu e o meu próximo. E, assim, o meu espírito precisa se fortalecer em Deus. A gente é um ser integral, a gente precisa estar forte integralmente, corpo, alma e espírito. Então, aí Jesus ensina sobre oração. Aí é minha comunhão, agora não com o próximo, agora com Deus. E aí, agora que eu estou bem com o meu próximo e bem com o meu Deus, eu preciso estar bem comigo mesmo. Aí ele vai ensinar sobre jejum. Tudo isso aqui no capítulo 6 de Mateus. Aí vai ensinar sobre o jejum, que é sobre mim mesmo, é sobre a minha saúde, sobre o meu corpo. Então, são três níveis de comunhão e três atos de piedade, da ética do serviço cristão, que nos edificam, nos constroem como um ser integral que nós somos. Eu lembrei de um fato aqui, professor, muito interessante sobre a oração e me fez lembrar de um outro episódio. Cinco dias eu estava caminhando aqui na rua de Caratina e encontrei com dois irmãos amigos nossos, o irmão Jairo, e me esqueci do nome do irmão dele agora, mas eles sabem quem são, eles são da Igreja Adventista, sempre acompanha a gente aqui no comentário das lições. E eu lembrei deles, porque eu assisti um vídeo bem recente agora da doutora Rosane, ela é uma psicoterapeuta, é fantástica essa doutora Rosane. E na sua fala ela diz que a oração é a melhor psicoterapia do mundo, a melhor psicoterapia que nós conhecemos, que isso nos eleva a um patamar, a um nível de pertencimento. Eu pertenço a uma família, eu pertenço a um reino. E numa terapia, por exemplo, que a gente já fez algumas terapias com psicólogo ou psiquiatra, a pessoa fala e espera uma resposta. A oração é do mesmo jeito, nós falamos e esperamos uma resposta. Com uma diferença, muitas vezes o psicólogo não tem uma resposta, o psiquiatra também não tem uma resposta, mas Deus sempre tem uma resposta para nós. Ainda que seja um silêncio, que o silêncio também é uma resposta de Deus para nós. A Êxula já cantava isso aí, ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Não é? E é verdade pura. Deus não deixa ninguém no vácuo. Ele sempre vai responder. Muito bom. Professor, e quando nós falamos aí de oração e jejum, principalmente o jejum, é um tema que nós vamos falar na próxima lição aí, mas também está esquecido por muitos cristãos. Isso, vamos falar assim, isso amortece a vontade humana, a carne amortece, ela, vamos falar assim, eu vou falar num tom bem pejorativo, ela crucifica a natureza do velho homem que muitas vezes quer gritar e deixa que o homem fique mais espiritual, mais acessível ao Espírito de Deus. É bom para a saúde do templo, do corpo, que é templo de Deus. Verdade. Professor, vamos lá então. O segundo capítulo da nossa lição, auxiliando o próximo sem alarde. Primeiro, qual é a motivação do teu coração? A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos estava presente na lei de Deus. Eu achei isso aqui fantástico, professor, que a gente fala e precisa ter um embasamento. Olha, Levítico 23, 10 e 11, Levítico 19, 10, Deuteronômio 15, 7 ao 11, Jeremias 22, 16, Amós 2, 6 e 7, Daniel 4, 27. Tudo são citações de generosidade na lei de Deus. Como também nos ensinos de Jesus. Jesus ensinou Lucas 6, 36 e o versículo 38, Lucas 21, do 1 ao 4, João capítulo 13, 29, Gálatas 6 e o versículo 2. Ou seja, a generosidade é algo presente na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos apostólicos. Agora, é a pergunta, o que motiva o nosso coração para ajudar? Precisa ser Deus, precisa ser a palavra de Deus. O que fugir disso aí é o ensinamento que Jesus falou que nós não devemos fazer. E é interessante que esse ensino, o que motiva? O ensino de Jesus pretende, já naquela época, dois mil e poucos anos atrás, tirar o homem de um egoísmo que é próprio da sua natureza pecaminosa, caída, afastada de Deus, corrompida, a imagem de Deus corrompida pelo pecado. O homem se tornou egoísta, se tornou individualista. E se naquela época já era assim, e precisou Jesus ensinar que o cristão vive uma outra realidade, ele é de um outro reino, ele tem uma outra cidadania, então ele deve agir diferente. Se naquela época já havia necessidade desse ensino, pensa hoje. Hoje, a gente já comentou aqui, um fenômeno da individualização só aumenta. Todo mundo quer ser tratado de forma individual, quer receber um tratamento VIP. Todo mundo quer ser tratado como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Very important people. Eu sou a pessoa mais importante nessa sala, eu quero ser tratado dessa forma. Então, isso é de um egoísmo muito grande e assustador até, mas é o pensamento que impera nos nossos dias. E o ensino de Jesus, ele vem de encontro a isso, para haver um choque de realidade. E o cristão que vive nesse pensamento individualista deve repensar o seu cristianismo. Porque a sua motivação, Jesus está ensinando a lutar contra isso, lutar contra esse individualismo. Porque a minha motivação deve ser o outro. Eu devo parar de olhar para o cara do espelho e olhar para o outro. Para atentar para as necessidades do outro, atentar para a vida do outro, atentar para alguém além do cara do espelho. E isso é muito saudável até. Jesus sabe da saúde que isso vai trazer para o homem integral. Muito bom. Já está a gente falando de livro de novo. Você está dando um estudo aí, professor. Eu tenho acompanhado aí nas mídias. Você está falando muito ultimamente sobre a alegria. Mateus capítulo 5. Tem o livro que eu super indico. Quem quiser, o professor está aí. Super indico, muito bom. E esses dias agora, eu falei aqui na nossa igreja central sobre a imitação de Cristo. Um baita livro do Tomás de Kempis. Basicamente isso aqui. Lembro de um outro livro muito bom também. Seus Passos, o que faria Jesus? Então eu sempre pergunto assim, o que eu estou fazendo? Se fosse Jesus, agiria como eu estou agindo? Será que agiria com humildade? Ou agiria com uma certa arrogância? Será que a motivação do coração de Jesus seria a que está no meu coração? Fazendo para aparecer, ou fazendo para levar algumas curtidas, alguns likes, alguns inscritos? E não precisa nem falar mais nada, né? Então a gente sempre precisa perguntar isso. Porque se a motivação for para que o nome de Jesus seja glorificado, o Evangelho seja propagado, o reino de Deus está alavancando, está sendo crescido. Agora, se for o oposto disso aí, nós não passamos de, vamos falar assim, de uma doutrina de fariseu que precisa ser revisto, precisa ser repensado. não é para parar de fazer a obra, não, não é para parar de deixar de fazer isso aqui, não. É só mudar a motivação. É mais fácil. É. A nossa motivação deve ser a glória do nome de Jesus. Isaías diz que ele não dá a sua glória a ninguém. Isaías 48, 11. Ele não divide a sua glória com ninguém. Assim, a gente é ensinado na Escritura, 1 Cronicas 16, 24, a proclamar a glória dele a todos os cantos da terra. Proclamar aos quatro cantos a glória dele, fazer conhecida a glória dele. E, assim, se tiver que ser visto pelos homens, que o que eles vejam em nós seja a glória dele. Porque essa não deve ser a motivação, ser visto pelos homens. A motivação deve ser que a glória dele seja vista pelos homens. Essa é a motivação correta. E glória a Deus por isso. Ponto dois, o que buscamos quando auxiliamos o próximo? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, a sua beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Aí tem a citação de Tiago 1, 27, Mateus 25, 36, 1 Timóteo 5, 2. Tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo o bem. Atos 10, 38. Professor, acho que nós já falamos muito sobre isso aqui. Voltamos a falar. Quando nós ajudamos alguém, nós fazemos baseado em quê? Para que o nome de Jesus seja glorificado ou para me promover de quatro em quatro anos? Jesus, já começa interessante. Eu vou ler de novo o verso primeiro. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser desvistos por eles. A gente deve se guardar disso. É porque ele sabe que o nosso coração pecaminoso pode se inclinar a isso. Então ele está dizendo guarde-se, proteja-se de fazer as obras de justiça, as obras de caridade com essa motivação, de ser visto pelos homens. Aí, aqui ele traz de novo o trocadilho do teatro. Porque a palavra ali, ser visto, teatenai, ela remete ao teatro. Ser visto como esse ator, esse hipócrita que está em cima do palco para ser visto pelos homens. Jesus está dizendo para a gente se guardar disso. Quem deve aparecer quando a gente está fazendo caridade deve ser o Deus que nos enviou a fazer, não a nossa própria figura. Professor, alguém deve estar pensando assim. Alguém pode pensar assim. Eu já fui questionado com isso. Não, pastor, mas a gente faz e a gente posta, a gente divulga para uma prestação de contas da igreja. Muito legal isso aí. A igreja precisa saber o que a igreja está fazendo. É muito bom fazer isso aí. Mas o que nós estamos falando aqui é o que está dentro, é o que motiva as pessoas a fazerem isso. A gente precisa ter cuidado com isso. Porque a gente não pode, nós não podemos nos promover em cima das obras. Mas a igreja precisa saber o que a igreja está fazendo. Essa divulgação ainda é muito boa. Por exemplo, tem gente que nem sabe, e eu já vi muita gente murmurar, criticar, mas essa semana, por exemplo, durante praticamente dez dias, o Projeto Semeadores está no Amazonas fazendo uma obra maravilhosa. Muitos médicos voluntários, muitas pessoas voluntárias, dentistas, enfermeiros, fazendo uma obra maravilhosa. Aí alguém falou assim, tá, mas ao mesmo tempo que faz lá, está fazendo aqui, é só pesquisar. a igreja não para. Então, isso é prazeroso, isso é gostoso a gente falar. E está sendo feito para a glória de Deus. É só olhar logicamente, a gente teria coragem de ir tão longe se a gente não estivesse indo aqui. não. Essa igreja é uma igreja séria e quando ela faz missões, ela faz de forma muito séria. É só observar aí a postura dos semeadores. E assim, o jeito correto de fazer missões é Jerusalém, Judéia e Samaria com fins da terra. Concomitantemente. tanto em Jerusalém quanto na Judéia, em Samaria e com fins da terra. Então, a gente está procurando fazer dessa forma. Enquanto faz aqui, faz lá também e faz até os confins da terra. E a gente não está falando isso para aparecer, nós não precisamos disso. Mas eu estou falando a importância de fazer isso. Você falou isso aí, o pastor Edo está lá com a equipe, mas a igreja está aqui, em Caratinga, a igreja, onde ele pastorei no Barres Planadas, não deixou de fazer e está fazendo até hoje. Então, isso é muito bom e a igreja precisa disso e é muito gostoso. Ponto 3, a maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas. É claro que a referência que Jesus faz a esse toque foi metafórica e quer dizer tornar público. Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público e segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. O que a mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. É uma linguagem metafórica, mas assim, alguém já deve ter ouvido pregação nesse sentido. E pregador tem essas coisas, alguns falam que isso aí foi literal. Um fariseu, quando ia ofertar, ele chamava o trompeteiro, o trombeteiro lá e tocava trombeta, aqui, todo ano, estou ofertando. Talvez seja um exagero pensar que isso acontecia sim, dessa forma, mas também não é difícil a postura que os fariseus assumiam de quererem serem vistos, essa era a postura deles. Tanto é que eram muito populares, os fariseus eram muito populares. E assim, talvez seja uma expressão idiomática, uma figura de linguagem comum na época. nós temos tantas no português que se você pensar assim, ao pé da letra isso é assim mesmo, algo que seria impossível ao pé da letra. Então, talvez seja esse o caso. Jesus está falando de, talvez ele, na hora de colocar as moedas lá, fazia com com veemência para o barulho ser maior, barulho das moedas caindo. Talvez seja esse o tocar trombeta. a gente não sabe do que Jesus está falando, mas é uma linguagem metafórica para dizer que, de alguma forma, esses hipócritas agiam fazendo suas doações com alarde. Para terem certeza de que todos estão vendo o que eles estão fazendo. Essa atitude é reprovável. É, professor, se a gente for contextualizar isso hoje com o advento das mídias sociais, dá para a gente entender o papel um pouquinho do fariseu. Se a gente for olhar um pouquinho hoje para as mídias. O fariseu é alguém que, se estivesse congregando hoje, deixa eu ver, qual culto que está transmitindo? É domingo, tá, então eu vou no domingo, que domingo talvez eu apareça lá na TV. Domingo eu tenho mais chance de ser visto no YouTube, na televisão, então eu vou no domingo. Você está usando o trocadilho? Terça, quinta, eu vou ficar de boa, vou assistir os filmes do universo Marvel lá e tal. Essa é a postura que Jesus está falando, guardai-vos. Tem um tom de brincadeira, professor, para quebrar um pouquinho do gelo, mas é só para a gente contextualizar. Quando a gente traz isso para os nossos dias atuais, quando a gente contextualiza, é assim mesmo, por incrível que pareça, é porque a natureza humana é a mesma. A natureza humana depois do pecado, o Adão teve esse mesmo sentimento que a gente tem. Entendeu? Isso não muda. O que precisa ser transformado é o nosso caráter, a nossa vida com Cristo e é exatamente por isso a função da palavra de Deus. Professor, para a gente encerrar, nós já passamos aí, Deus contempla o bem que realizamos. Primeiro, Deus tudo vê, Deus recompensa. É a nossa conclusão. A própria palavra fala, quando nós entrávamos no nosso quarto, nós vamos falar com Deus e o Deus que nos vê nos recompensa. Peraí, nós estamos falando e Deus está vendo e Deus recompensa. Então, tudo que nós fizermos, se é para a glória do Senhor, com a motivação certa, nós estamos no caminho certo, precisa ser feito. É, que o nome dele seja glorificado. Eu lembro de uma passagem que Paulo fala lá em Filipenses 1, verso 15, por ali, ele fala que tem gente pregando, tem pregadores, caçoando das prisões dele, pregando por inveja, pregando por partidarismo e nas suas pregações caçoavam de Paulo que estava preso, porque tinham inveja de Paulo como pregador. E quando Paulo fica sabendo disso, ele se alegra. Ele se alegra, assim, de sair dançando na cela, de coisas desse tipo. Ele se alegra, ele diz que se regozija muito, porque o nome de Jesus está sendo proclamado. Quer por sentimento de inveja, ou quer por vanglória, por qualquer, seja por algo nobre ou não, o nome de Cristo está sendo proclamado. E isso é motivo de alegria. É o que importa. Então, essa deve ser nossa postura também. Amém. Professor, obrigado por hoje, pela contribuição de sempre. Nós queremos te agradecer pela companhia de hoje. Chegamos ao final de mais uma lição e nós louvamos a Deus pela sua vida. Participe de uma lição conosco presencialmente. As nossas lições, geralmente, o estudo são aos domingos de 8 às 10 da manhã. Estaremos de volta, se Deus nos permitir, na próxima semana e nos despedimos com a paz do Senhor e um forte abraço no seu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe.